Semana passada a gente começou a falar de Fumito Eda e dos três jogos que ele e o Team Ico produziram. O primeiro jogo foi Ico. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre a criação e desenvolvimento de Ico, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo e vá ver esse vídeo antes. Pois é fundamental você conhecer quem é Fumito Eda e quem é o Team Ico, pra você saber certinho como que é essa história. Mas se você já viu o vídeo, beleza, então a gente pode continuar. A partir do vídeo de hoje a gente vai ter um ajudante, o Rob. O Rob sempre vai estar aqui do meu lado, trazendo alguma coisa relevante sobre o jogo, que eu vou mostrar depois que o vídeo terminar. Vamos ver o que o Rob trouxe, né? Aqui a gente vê o jogo em si e também tem isso aqui, ó, Nico, o que será isso aqui, hein? A gente vai ver depois do vídeo. Poucos jogos a gente pode categorizar e afirmar, esse é um clássico. E com certeza Shadow of the Colossus entra nessa categoria, a obra-prima de Fumito Eda e do Team Ico. Um dos maiores ícones da sexta geração de consoles, que marcou a história de muitos donos de Playstation 2, com as suas épicas batalhas e lendas urbanas. Como colossus extras escondidos pelos mapas e as teorias em relação ao primeiro jogo, Ico. Shadow of the Colossus, que aqui no Japão é chamado Vander e os Colossus, é um jogo de ação e aventura que conta a história de um guerreiro e sua égua agro. Onde o protagonista tenta reviver uma jovem garota que a gente nem sabe porquê. O jogo que é considerado por todos a obra-prima de Fumito Eda, inclusive por ele próprio. Mas e se eu te contar que a parte principal do jogo, os Colossus, foram inspirados em Legend of Zelda? E que o nome do protagonista foi o mal entendido na tradução para o inglês? No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos os bastidores e desenvolvimento de Shadow of the Colossus. O jogo mais popular de Fumito Eda. Nesse nosso segundo episódio sobre os três jogos da Team Ico. Então, vamos começar? Então, bora! Entre Ico e Nico Logo após o lançamento de Ico em 2001, Fumito Eda e os membros da Team Ico, agora mais numerosos, queriam seguir com a fórmula que deu certo em Ico, contar histórias profundas e emocionantes através dos games. Com isso, o Eda usou uma de suas antigas ideias que não haviam sido concretizadas para ser o cerne do próximo jogo. E disso, veio a intenção de fazer um game em que os jogadores chegassem a um certo ponto onde se questionariam se os atos do personagem principal realmente seriam a atitude correta. Assim começou o desenvolvimento de Nico, nome que surgiu da junção das palavras Next Ico ou próximo Ico. Mas uma curiosidade é que em japonês Ico é uma parte de um todo e Nico também significa duas partes desse mesmo todo. Isso já em 2002 para o Playstation 2, poucos meses depois do lançamento do Ico original. Nesse momento, o diretor divulgou que procurava artistas para participar da produção do próximo jogo da equipe. Isso fez com que ele recebesse mais de 500 portfólios de vários candidatos. Mas durante suas análises, o Eda reconheceu que apenas um ou dois candidatos realmente tinham a capacidade de trazer suas ideias de tão ousadas que eram para a época. Por conta disso, o diretor fez com que vários aspectos do jogo fossem refeitos do zero, ao ver que o trabalho não alcançava seus padrões de perfeição. Isso gerou uma certa complicação desde o início do seu desenvolvimento, visto que a equipe passou por vários momentos de frustração, por conta das diversas vezes que tiveram que refazer seu trabalho do zero. Mas após meses desenvolvendo o Nico, uma demo inicial de desenvolvimento foi lançada na Dice Sumite de 2003, mostrando um grupo de meninos mascarados e com chifres parecidos com o Ico, enfrentando um dos colossos que viriam a ser parte da versão final de Shadow. A partir dessa demo, o Eda e seu fiel produtor Kenji Kaido passaram a exigir da equipe um padrão de desenvolvimento mais alto do que em seu início, para entregar aos jogadores algo que realmente fosse o jogo imaginado pelo diretor. A busca de Ueda pela perfeição fez com que os programadores responsáveis trouxessem uma física realista para o jogo, com o desafio de criar uma experiência que fizesse o jogador sentir a grandiosidade dos colossos que enfrentavam. Por exemplo, durante a escalada e as batalhas, Kaido queria que Vander, o protagonista, realmente tivesse dificuldades, enquanto os inimigos de proporções gigantescas lutavam para se livrar do pequeno humano que estava sobre eles. A partir dessa ideia, foram aplicadas ao jogo os conceitos que Kaido chamou de, entre aspas, dinâmicas e reações dos jogadores, e, também entre aspas, deformação da colisão orgânica. Isso é o que garantiu que o protagonista fosse afetado pelos movimentos dos colossos durante as escaladas, além de fazer com que Vander conseguisse andar normalmente pelos gigantes caso o local em que estivesse pisando fosse na horizontal. Toda essa busca por realismo também criou uma diferença muito grande entre os colossos, que por terem tamanhos e designs diferentes, tiveram sua velocidade de movimento regida pelas mesmas regras. O que pode ser notado pelo jogador ao enfrentar um colosso de menores proporções. E falando sobre os colossos, o Eda queria revolucionar a imagem dos chefões em jogos de videogame. Visto que, ao enfrentarmos monstros gigantes em vários jogos da época, nós não sentíamos realmente toda a grandiosidade de nossos adversários. Os planos originais do diretor para o jogo envolviam 48 colossos. Mas apesar das inúmeras tentativas de Ueda, o número teve que ser reduzido por conta das limitações de armazenamento do Playstation 2. Visto que, para alcançar um número maior de colossos, o diretor teria que abrir mão de suas ideias perfeccionistas e diminuir os detalhes dos inimigos. Por esse motivo, o Eda gradualmente passou a borracha em 32 colossos, para poder focar, entre aspas, em apenas 16. Tanto que, alguns dos colossos que ficaram de fora da versão final aparecem no artbook oficial do jogo. Ao todo, 9 colossos não usados foram divulgados oficialmente. Alguns até mesmo com locais designados no mapa. Além de, posteriormente, encontrarem arquivos de mais 10 colossos dentro da versão do jogo para Playstation 3. E alguns deles originais. E outros são versões iniciais dos 16 oficiais. O foco de Fumitu Eda nas grandes criaturas foi um modo de diferenciar o jogo de outros títulos da época. Que costumavam ser algo bem no estilo hack and slash. Com diversos inimigos, entre aspas, padrões. E eventuais batalhas contra adversários gigantes, que não exigiam muita estratégia. Isso se provou como um grande acerto durante a produção. Visto que, os programadores conseguiram focar individualmente nos 16 adversários gigantes. E enchê-los de detalhes e possibilidades. O próprio diretor assumiu em entrevistas posteriores que se inspirou nos calabouços de Legend of Zelda para criá-los. Com a ideia de serem ao mesmo tempo um puzzle e um inimigo. E para mostrar tudo isso, o diretor fez questão de que os programadores designassem um botão do controle para exclusivamente focar nos colossos. Representando a importância deles no jogo. Mas apesar da grandeza de suas batalhas e o capricho da equipe de desenvolvedores. O jogo manteve o design por subtração de Ico. Uma forma de desenvolvimento que busca manter no jogo apenas o que é essencial. Para transmitir os sentimentos do personagem e a mensagem que o criador quer passar ao jogador. Sem distrações ou mecânicas complexas. Em outras palavras, essa marca acabou se tornando a assinatura do diretor em seus trabalhos. Ele definitivamente queria provar que menos pode ser mais. O mesmo aconteceu com a trilha musical. Para dar a sensação de grandiosidade aos combates e emoção durante as cutscenes. As músicas foram completamente dispensadas do restante do jogo. Ko-O-Tani foi o compositor escolhido para a criação das trilhas. Visto que ele já tinha experiências na área de músicas para embates épicos. Graças a seu trabalho em Godzilla, Mothra e Kindora, Giants, Monsters e All Out Attack. As músicas de Shadow of the Colossus são amplamente orquestrais. Focadas no tom épico. Dando mais intensidade ainda aos encontros com os gigantescos colossos. Porém, assim que damos o último golpe em cada colosso. A música heróica subitamente é substituída. Por uma trilha sonora melancólica e triste. Que só de lembrar me causa arrepios. Isso traz o elemento de uma certa crueldade envolvida no ato de derrotar as criaturas. Algo que é um dos principais pensamentos de Ueda sobre a jornada de Vander. No quesito da narrativa, desde estágios iniciais de desenvolvimento. Ueda queria uma história onde os jogadores pudessem especular em cima. Criando os fatos com seus próprios olhos. Por isso, o diretor optou por uma abordagem de poucos diálogos. E um gameplay mais solitário. O que contribuiu para a atmosfera das terras proibidas. Ueda quis dar foco na atmosfera de herói solitário para o jogo. Para o jogador sentir desde o início. Que além de não pertencer àquele lugar. Vander não deveria estar lá. Note uma premissa de vazio bem semelhante ao que vimos em Ico. Esse foi o momento que a ideia de um jogo possuir apenas um protagonista. Ao invés de um grupo de meninos com chifres. Ganhou força. Isso faz sentido. Visto que na visão de Ueda. Shadow of the Colossus. Se passa antes dos acontecimentos de Ico. Fato que leva muitos fãs a acreditarem. Que a jornada do protagonista do jogo. Seja o que deu início. A maldição dos garotos de chifre do jogo anterior. E por falar do nosso protagonista. A origem do seu nome. Vander. Ocorreu por conta de um engano. Como o game aqui no Japão. É algo como Vander and the Colossus. Ou Vander e os Colossus. Isso fez com que muitas pessoas. Achassem que Vander. É o verdadeiro nome do guerreiro que controlamos. Porém. A verdade é que a palavra Vander. No inglês. Significa perambular. Vaguear. E foi usada para indicar. Que ele vaga pelas terras proibidas. Para cumprir a sua jornada. A égua agro. Única companhia de Vander. Durante sua jornada. Também recebeu um tratamento especial. Para fazê-la se portar. O mais próximo possível. De um animal real. Esse é um dos motivos. Que faz com que. De vez em quando. A égua se recuse a obedecer. Os comandos do jogador. Sendo que. Os desenvolvedores. Tiveram que diminuir. Sua autonomia. Para evitar momentos frustrantes. Para quem fosse jogar o game. Lançamento e desfecho. Após três anos de desenvolvimento. De Shadow of the Colossus. A Sony lançou uma campanha. De marketing viral. Em janeiro do ano. De lançamento 2005. A campanha consistiu. Na criação de um blog. Onde o fictício Eric Belson. Criador do site. Divulgava. Entre aspas. Descobertas científicas. De grifos antigos. E fósseis de animais gigantes. Desconhecidos. Porém. Esses achados. Eram falsos. Criados. Apenas para a divulgação do jogo. Com referências. A cinco colossus. Que enfrentamos no jogo. A campanha. Teve proporções. Enormes. Chegando a ser vista. Por aproximadamente. 25 milhões de pessoas. Em mais de 110 países. Além de repercutir. Em milhares de fóruns. E até mesmo. Em rádios. E talk shows. Então. Em outubro do mesmo ano. Niko agora batizado oficialmente. De Shadow of the Colossus. Foi lançado no Japão. E na América do Norte. E desse momento para frente. O game foi um verdadeiro sucesso mundial. Com grande investimento no marketing. Por parte da Sony. Ao contrário do lançamento de Iko. O jogo chegou a vender. Mais de 140 mil cópias. Na primeira semana de vendas. Isso. Só aqui no Japão. O sucesso foi tão grande. Mas tão grande. Que posteriormente. O jogo foi relançado. Para a Playstation 3. Em uma versão remasterizada. Junto com seu antecessor. Iko. No pacote de Iko. E Shadow of the Colossus Collection. E um remake definitivo. Para a Playstation 4. Em 2018. Que trouxe o jogo. De volta ao centro das atenções. Dos jogadores. Ambos foram desenvolvidos. Pela Blue Point. Em parceria com o EDA. A versão para a oitava geração. De videogames. Foi extremamente elogiada. Pela crítica. E pelos fãs. Do jogo original. Tendo melhorado. Muitos gráficos do jogo. E mantido a sensação. Do game original. Neste remake. Pequenas adições. Foram feitas. Como mistérios. Para os fãs descobrirem. Como por exemplo. Uma melancia em sua praia. Que faz referência. Ao final alternativo de Iko. Além de uma imagem. Do próprio Iko. Em uma de suas salas secretas. Abaixo do santuário. Também há um barril brilhante. E borboletas. Que são clara referência. A The Last Go. Oh. Quase que eu me extrapolei. Isso já é assunto. Para o próximo vídeo. Dessa trilogia. Então aguarda aí. Shadow of the Colossus. Foi uma obra-prima. Do Playstation 2. Que conquistou milhares de fãs. Por conta da sua nova versão. Graças ao seu gameplay. Focado em batalhas épicas. E únicas. Que desafiam o jogador. A ver os adversários. Como puzzles vivos. Em meio a um cenário. Isolado do resto da civilização. Um jogo que ao mesmo tempo. Que nos dá liberdade. Nos prende ao destino. Trágico seria. Do personagem. Tanto Iko. Quanto Shadow of the Colossus. Completam-se na proposta de Ueda. E do Team Iko. Em tornar jogos de videogames. Atrativos para quem quer se emocionar. Com lindas histórias. E ao mesmo tempo. Ter uma experiência completamente nova. Ambos acompanhados por um vazio proposital. Onde quem preenche. É você. Shadow of the Colossus. É um dos poucos jogos. Em que quando você joga pela primeira vez. Você tem uma sensação. Eu mesmo na primeira vez. Que joguei esse game. Eu queria matar os Colossus. De qualquer jeito. Eu me sentia o super herói da história. Mas quando você joga pela segunda vez. E você vai vendo as nuances. E preenchendo as lacunas da história. Com a sua interpretação. Você começa a ver que você não é tão herói assim. E o jogo toma outras proporções. Chega um momento em que você já não quer matar o Colossus. Mesmo ele sendo o objetivo. Para você passar de fase. E prosseguir o game. Realmente. É um jogo de sensações incríveis. E só quem jogou. Consegue entender. A alma. A profundidade. Que é a história de Shadow of the Colossus. É muito difícil. Explicar esse sentimento que nós temos. Ao zerarmos o jogo. Pela primeira. Segunda. Terceira. Quarta vez. E vamos ver então. O que o Rob trouxe para a gente. Vocês lembram que eu citei no vídeo. Um DVD promocional. Falando sobre Niko. Antes de sair Shadow of the Colossus. O DVD promocional é esse aqui. Eu vou me acostumar com a iluminação. Eu juro para vocês. Desculpa. E esse DVD. Acredite. Você encontra ele lacrado ainda. Aqui dentro vem o DVD. É lógico. A ilustração aqui em cima do cavalo. É o Ico. Dá para ver os chifrinhos dele aqui. E você vê que esse mini poster. Ele tem exatamente as cenas que tem no DVD. Mesmo esse DVD não sendo novo. Ele parece zero. Mas você vê que no DVD. Você já vê a silhueta do Vander. E é claro o Valos. Esse primeiro colosso que é imponente. E eu tenho aqui na minha mão também duas versões Black Label de Shadow of the Colossus. Aqui Vander e os Colossus. Vou mostrar uma só porque as duas são idênticas. O Rob segura para nós. A capa da versão japonesa vocês veem que é bem diferente da capa ocidental. Vou ir folheando o manual para vocês. Para vocês verem o capricho das artes que o jogo tem. E ele tem um manualzinho dentro do manual. Algo bem interessante. E você vê que ele é um manual bem completo. E ele é cheio de essas dobras. Olha o Valos aqui. Quando você abre o Valos. Tem um outro Valos aqui dentro. Aqui ele está imponente. Ainda inteiro. E depois você vê o Valos. Infelizmente. Sendo derrotado pelo Vander. É um jogo muito melancólico. Eu sinceramente não gostaria de derrotar os Colossus. Olha que artes belíssimas do jogo. O manual é realmente uma obra de arte. Exatamente como o jogo. Porque são verdadeiras pinturas. Essas ilustrações. Que cabem no museu. Realmente. Aqui o manual de Vander. And the Colossus. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Shadow of the Colossus. Esse jogo que é uma verdadeira obra-prima. O principal jogo da Team Ico. E de Fumito Ueda. Me fala aí nos comentários. Eu quero muito saber. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Agro. O nome da égua companheira do Vander. Porque eu vou te falar. Se você não se emocionou nem um pouquinho com a Agro. Você não é gente. Não é possível. Quando estava no precipício. E ela joga o Vander. E salva ele. E ela cai. É muito emocionante. Não tem como. Você tem que ter se emocionado. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto fotos de ítens que eu não mostrei aqui. Além de você poder saber um pouco mais do meu dia a dia aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. E domingo que vem. Oito horas da noite. Não perca. O terceiro e último episódio dessa trilogia. Falando sobre outro jogo incrível. The Last Guardian. O último jogo do Team Ico até o momento. E também de Fumito Eda. Um jogo que fala sobre companheirismo e amizade. Então não perde não. É domingo que vem às oito horas da noite. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.